Mas a gente começa com fofoca, que a gente gosta. Vamos fofocar, tem tanta coisa pra contar pra vocês. Bom, eu sempre quero saber como é que vocês fazem fofoca no programa gravado. Ah, porque tem fofoca, tem fofoca que não tem data, né? É assim, a gente tem que só saber captar. Por exemplo, essa aqui. Quem sabe, sabe, hein, tia? É o Reinaldo Giannechini. A gente vai aprendendo. Belo Reinaldo Giannechini, né? Ele tá comemorando a liberdade dele após a saída da Globo. Ele diz assim, é um momento de virada na minha vida. Nossa, tá bonito, hein? Ele tá com 49 anos. Ficou bonito de cabelo branco, né? Nossa, tá muito bonito mesmo. Esse homem foi bonito a vida inteira, né? É, é, impressionante. E o pé, e o pé dele, gente. O pé? Você lembra, em Verdades Secretas, que tinha aquela bíblia lá, que ele tinha o caso com a bíblia véia? Eu lembro, eu não lembro do pé. Mas não era montagem? Ele transava, que ele passava o pé na bíblia assim, eu tipo... Não era montagem? Era o pé dele mesmo? É o pé dele mesmo. Quer dizer, o homem é bonito da cabeça aos pés. Literalmente, do Aipó que é o Chuir. Sacanado. E agora, acho que tá mais solto, tá melhor ainda, né? Porque ele era meio... Ah, ele tá fazendo teatro, ele tá em cartaz com o Brilho Eterno, né? É, então, exatamente. Olha que lindo. Ele tá com 49. 49 bem vividos, né? Verdade. E é o protagonista e produtor dessa peça que a tia falou, Brilho Eterno, que é baseado no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, estrelado pelo Jim Carrey, né? Ele tá fazendo aqui no Brasil a peça. O projeto já existe, ele falou, há quatro anos. Mas por causa da pandemia, ele foi adiando, adiando, né? E agora ele tá fazendo realmente no teatro. E ele estreou em julho do ano passado, né? O contrato com a Rede Globo dele terminou em julho do ano passado. E ele falou que ele tava na emissora desde 2000. E eu lembro direitinho quando ele estreou com a Vera Fischi, lembra? Os beijos, assim, na Vera Fischi, laços de família, né? Eu lembro dele num recrame, que ele parava o carro do lado de uma moça, a moça baixava o vidro e ele também. Aí acho que ele jogava um shampoo pra ela por causa do cabelo dele. Eu lembro desse recrame, seu linda. Era já ele. Era o Gêner Killer. Eu lembro do Fazano fazendo recrame sem camisa também, passando roupa. Antes deles irem pra Grosso, né? Ai, eu lembro de um moço que fazia... Bom, não vou falar. Vamos falar, gente. Eu lembro de um que já nem é mais ator, que já desistiu. O Vitor Fazano. Que um dia eu fiz o Canal Livre com ele e ele fazia só publicidade. E aí eu falei pra ele assim, eu acho que você devia fazer novela, você ia arrebentar como galã de novela. Ele deu uma risadinha assim, acho que ele já tava negociando com a Globo, entendeu? Era ele que fazia o do café e que tinha uma locução que falava, eita, caboclinho gostoso. Eu lembro, vocês lembram desse café? Ai, você lembra, eu sou da época do café? Ah, não tem. Eita, caboclinho gostoso e pegava o cara, olha. Agora, pra arrasar com vocês, eu sou do tempo da Regina Duarte, menininha com 12 anos, fazendo comercial de geladeira. Tinha um bonequinho de gelo em cima e ela conversava com o bonequinho de gelo, que era o René Dantas, que era um comediante da época. Que legal. Que fazia, aí foi ali que ela foi lançada e virou a namoradinha do Brasil, né, Celso? Tá vendo? O programa gravado é gostoso por causa disso. A gente pode falar dessas coisas. A gente vai ver muitas coisas. É, é. Bom, mas esse projeto que ele tá fazendo agora, o ator acredita que ele tá num momento de virada da vida dele, da carreira dele. Ele falou assim, encerrei um ciclo e maravilhoso, ele contou na entrevista, né? Ele falou assim, olha, eu me vi livre pra poder viver novas experiências profissionais. O que pra mim é maravilhoso, poder incluir, investir em projetos de diferentes naturezas. Adoro diferentes naturezas, né? Eu também. Ele fala assim. Como peças e produções de streaming. Eu tenho coisas andando já pra tudo, né? Olha, desde o teatro até o audiovisual. Aí ele falou o seguinte, isso tudo marca muito essa minha fase de tomar mais a rédea, de ter a vida profissional nas minhas mãos, ponderou. Para o ator, o atual momento, dá a possibilidade de tomar as próprias decisões. Isso está me movendo muito e tenho ficado excitado, olha que delícia, com essas possibilidades. Sabe o que eu tô achando legal? Que assim, as pessoas estão dando outro direcionamento à carreira, numa fase da vida que há um tempo atrás era fim de carreira. É verdade, bem braço. É verdade. E as pessoas estão fazendo outras coisas. É porque já estreavam ganhando 250 mil, 300 mil. Aí acomoda, né? Agora não. E a gente como público tem opção do teatro, não é? Do cinema, né? A gente espera que volte a ser uma indústria no Brasil. Será, será. A liberdade profissional chega à vida de Reinaldo Zanekini quase simultaneamente aos seus 50 anos. Então, tá vendo? Que serão comemorados agora em novembro desse ano. Ele falou assim, eu tô gostando de como a maturidade está chegando em mim. Verdade. A gente também. A gente também. A gente também, Reinaldo. Do beijo. Aí ele fala assim, porque ela também é artística, olha. E vem junto com a idade, né? Quer dizer, a maturidade dele como pessoa, junto com a maturidade artística. Quando ficamos mais velhos aqui, também crescemos no nosso profissional, ele falou. Com toda certeza. Estou animado, animadíssimo para esses novos tempos e comecei com dois projetos que eu amo. Que é esse do teatro e o outro que é do streaming, né? É. Então, que ele já havia dito, né? Novel. É que é diferente da Juliana Paz, que a gente comentou outro dia, lembra? Você acha que já tem um tempinho? É. A gente comentou que ela acabou o laço ali com a Globo, mas ela não tinha nada em vista. Não tem por enquanto, né? É. Que nem ele já tinha, sabe? Por enquanto. Ela quer outro ritmo de vida. Ela quer outro ritmo de vida. Mas a Juliana Paz é só ela falar que pronto, já está todo mundo. Você vê essa aqui, ó. Maria Clara Gueiros, que a gente é maravilhosa. Eu adoro ela. Depois de 17 anos de Globo, teve também o seu contrato não renovado, né? Ah, não foi. Ela fez Nos Tempos do Imperador e agora se prepara para estrear, olha só, Mundo da Luna. É uma nova produção humorística da Ebiou Max. A Ebiou Max está investindo em novela culta, em humor, em tudo, né? Tanto que a turba da Globo... Está parecendo uma TV aberta, inclusive, né? É, é. Só não é aberta. Só fazer um parênteses, a turba da Globo está até com medo dessa HB. Ó, Max aí, porque eles querem fazer novela nacional. Ah, é? Que ótimo! Já estão com o Silvio de Abreu, já estão fazendo. Estão fazendo, né? Estão fazendo, né? E ela também, então, no Mundo da Luna. A Gueiros. A Gueiros, ela fala assim, eu vivo a Clarice, uma jornalista cheia de experiência que precisa se adequar à nova realidade online, que nem nós, assim, né? Com mídias digitais. E não tem o mesmo idealismo da Luna, que é a novata vivida pela Marina Motion. A Marina Motion também foi da Globo e agora também está lá na HBiou Max, né? É, você não liguei o nome da pessoa, para se inserir. Acho que é essa moça aí, ó. Ah, essa daí. É HBiou Max, essas duas lindas aí. É, a Gueiros, sim, é. Então, na trama, ela vive a Clarice e ela vive a Luna. Por isso que chama Mundo da Luna. Estou muito feliz de saber que no momento que eu saí, o mercado imediatamente me absorveu. Olha que legal, né? Ela falou assim, é um presente, sem monopólio, o mercado totalmente aberto para fazer trabalhos fora daquele formato antigo da TV. Amo trabalhar, quanto mais proposta vier, melhor. Ela contou para o Splash, né? Digamos que falta abrir um pouquinho mais, vou fazer só essa reivindicação. O mercado? Eu acho, para novos, novos antigos nomes, digamos. Sabe o que a gente está leitosa por aí? É porque eles falam como se fosse a HBiou Max, como se ela fosse uma TV aberta. Mas pouquíssimos brasileiros podem pagar para ter. É verdade. Claro, porque eu acho que o que vai acabar, minha opinião, hein, gente? Pelo amor de Deus, pode abrir aspas aí. Eu acho que o que vai acabar é a TV a cabo. Você acha? A TV aberta, a TV aberta é a TV aberta. Ninguém abala, né? É para todo mundo, né? Agora, porque o... Você acha que vai ser só streaming? O streaming é mais barato. É isso que a gente paga para ver. É muito mais barato. Mas também não é aberta, né? Não é aberta. Então, quem não... Tem que pagar. Quem não pode comer carne, está comendo osso, não vai pagar, desculpa, não vai pagar para ter uma... R$ 39,90, sei lá quanto, nem que seja. É, nem que seja R$ 9,99, né? É verdade. Então, eu acho que ainda não é a TV aberta, mas está mais próximo de, né? Quem sabe? É. E ela falou assim... Investimento de anunciante. A gente não sabe mais onde as coisas vão dar. Porque a cabo também, né, Sergina? Léo, quando a gente começou a ter mesmo, que a gente começou a contratar, ela nem anúncio, nem recrame tinha, lembra? Era só mesmo. É mesmo. Agora, ela tem muito recrame, né? Se você pensar, a TV a cabo, no Brasil, ela é a Globo, né? Ela é quase uma sucursal da Globo. Quase toda da Globo. Porque também, se acabar esses canais da Globo, ela não se sustenta mesmo, né? É verdade. Porque os outros canais a cabo, os que não são da Globo... O que sustenta é a Globo, né? O que sustenta. Não é? A nave mãe que sustenta as outras. Agora, ela falou o seguinte, a Maria Clara Gris, ela falou, olha, eu fiz zorra total, fiz escolinha do professor Raimundo. Ela falou assim, mas essa saída não aconteceu muito de surpresa, porque eu vi os meus colegas todos perdendo seus contratos, perdendo... Uma hora chegou em mim, eu já estava preparado, ela falou. E eu, antes de estar na TV, eu já comecei a minha carreira na TV com 39 anos, ela falou. Então, até os 39 anos, eu só ralei, ela falou. Então, não tem medo de ralar de novo. Eu fui para a TV, foi ótimo, fiquei acomodada durante um tempo, mas eu sabia que não era para sempre. Eu sei o que é o outro lado, né? Ah, não tenho medo, ela falou. Isso é bom, né? Porque, né? Você já sabe o que é construir, né? Ela falou que temos que batalhar. Se fosse o inverso, é mais, digamos, danoso, né? Exatamente. Para a pessoa, né? Mas a pessoa não tem medo de atrás, faz as coisas. Ela, uma época, eu lembro que ela comentou que ela adorava fazer o zorra, porque gravava uma vez, duas por semana, e ela ficava livre para curtir família, curtir a vida. É. Ai, mas tudo de bom também, hein? Não é? Porque ela não gostava muito de novela, porque ficava muito triste. Você lembra quando ela fazia aquela personagem? Te conheço. É, adorava. Ela é ótima. Ela é ótima. Eu adoro, sou fã. E a gente está cheio de atrizes humoristas maravilhosas, né? Sim, Claudinha Rodrigues, né? Nossa, muitas. Ingrid Guimarães. Que faz a gente rir, para valer. É, valer. Porque é muito gostoso. Aquela Catiúcha Canoro também. Ótima também. Ótima. É verdade. Mesmo os da praça. Sim, temos a Marlene Cevada e tudo. Nossa, maravilhosa. A Renata Bras, que está até nessa peça do querido Gianni Quiri. Eu dou risada com o Mostrinho Franco até hoje. Ah, eu amo o Mostrinho Franco, meu ídolo. Aí, ele é. Eu dou risada com o Mostrinho Franco até hoje. Eu sou do tempo que o Mostrinho Franco cantava suave à noite, depois doce amargura, e parava o Brasil, o Brasil inteiro ouvir essa música. Que homem de sucesso, que homem de sucesso, hein? Que homem de sucesso. Meu Deus do céu. Ele canta, ele repreenda, ele é engraçado, ele tem pensamento de incrível. Faz cinema, faz teatro, faz o que precisa. Faz filme. Aquele filme, como é? O circo ou o palhaço? O palhaço. O palhaço. Eu estava no cinema. Acho que na estreia, a hora que entrou a cena dele, ele foi aplaudido em pé. Em pé, olha. No cinema, que é raro isso, né? E uma cena assim, que você vê que era uma única cena, ele atrás da mesa, falando do gato. Cheguei, ganhou o prêmio. Aqui, aqui, ó. Ai, ó. Beijo, viu? A saudade, viu? Nossa, meu ídolo. Pronto. Agora eu vou falar de um assunto, eu dei risada com o Heitor, porque o Heitor veio bater no quarto da nova novela da Glória Pérez, na Globo. Ai, eu falei, nossa... Mas ele não tá no Reis? Acabou. Já, o Reis já acabou de gravar. Acabou, já acabou. Concluído. O próprio Zé Rubens Chachá, que é ótimo ator, outro dia também postou no Instagram. Turma, eu tô aí atrás de emprego. Eu amo. Tá certo. Mas ele não tá fazendo o Silvio Santos no cinema? Mas do cinema, né? Mas acho que também já deve ter acabado de gravar, né? Que é emprego, né? Pra dar continuidade. Aí, eu falei assim, bom, aí eu li aqui Travessia, eu falei, ah, Heitor, que bonitinho, né? Travessia quer dizer que ele foi da Record pra Globo. Aí ele, não, tia, Travessia é o nome da novela. Novela da Glória Pérez. Novela da Glória Pérez. Vai falar de umas coisas modernas, né? Isso mesmo, Laio. Isso mesmo. Novela dela, que ela quer muito que ele esteja, e é engraçado pensar, né? Porque a Sabrinuxa foi pra lá agora, né? Pra Globo. Então foi o casal, né? Foi. Então foram os dois. É, o pacote, meu bem. Né? O pacote. O pacote é mais barato, é desconto. E aí, turma, eu vou falar uma coisa pra vocês, olha. Você vê, então, isso que eu tava falando pra vocês, porque veja um elenco, ó. Você terá nessa novela Alexandre Nero, Nicolas Prates, Tony Ramos, ótimo. Nossa, que elenco. Rafael Cardoso, Murilo Benício, Emílio Dantas, Thiago Fragoso e Rodrigo Lombardi. Ele só falou homem. Elencão, é. Aqui é o que tá falando aqui da... Ah, o Murilo Benício pode fazer, porque ele tá em Pantanal, né? Mas ele... É pra depois. É pra depois da novela de olho. Gente, mas não vai ter elenco feminino? Então, acho que essa travessia tá só... É pra os meninos que estão atravessando. É, porque antes tem olho por olho do João Daniel Carminho. Depois de Pantanal. Bom, aí aqui diz que o vínculo dele foi até 22 de março só, lá do menino do Nagli, lá com a turma lá da Barra Funda. Foi só até 22 de março. Então, por isso que ele já pode fazer lá travessia. Mas o que eu digo pra vocês é o seguinte. Vocês vêem, lógico, excelentes nobres. Só excelentes nobres. Só excelentes nobres. Mas turma, mas olha, o Murilo Benício mal vai sair de Pantanal, já vai tá na outra. O menino lá, o Nero, tava agora ali no negócio do rei, à tarde, lá no imperador. Sabe, tem tanta gente boa. Não, mas é 2023 essa, só vai foar lá na frente. Ah, lá na frente. Dois de olho por olho. Ah, então eu perdoo o Red Globo. Bom, mas do Daragli na Globo, em breve, lá pra frente, né? Na travessia, o que que é? Glória Pérez, querida Serlina. Será que Sabrina vai fazer alguma participação? Como? Será que Sabrina vai fazer alguma participação? Ah, não sei, capaz, né? Só pra ter uma ceninha com eles? Só pra aparecer, né? Não sei. Será que vai ter escola de samba nesse programa hoje? Eu acho que sim. Vai. Vai, vai. Ah, ah. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai ter? Vai, 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 vai ter. Eu acredito. Ô, tia. É de verdade. Serlina, não é tão legal. Pode preparar os adereços. Eu conhecia vai, vai, vai quando era cordão. Cordão. Você acredita? Eu nem sabia que a vai, vai tinha sido um cordão. Era um mando de época, meu bem. Você é de época? Ai, devia ser. Vai, vai, vai que vai. Vai, vai, vai. Já pode trazer quem que for. Quem vai ficar pra vai, vai? Eu acho que só a tia. Acho que a tia, é. Acredito que sim. É um carnaval esquisito, é um carnaval fora de época e a gente tá num embalo do esquisito e do fora de época. Eu sei que pro almoço eu vou ficar. Frango com quiabo. Dê lá, eu vamo ficar. Delícia, adoro. Eu vou ver se até... Olha, olha, que delícia, gente. É comida caipira, comida mineira, feita pelo Ira Rodrigues, que arrasa. A ilha. Eu vou ver se até vai, vai, chegar eu consigo uns penachos, umas coisas. Uns adereços. Uns adereços, uns brilhos, né? Umas costeiras. Como é isso? Qualquer coisa assim. Olha, então até daqui a pouco. Tá bom, você vira lá já. Jovem dela no Roda Viva, lá no Canal 2, na TV Cultura. E aí, num bate-papo gostoso, ela revelou algo que eu achei surpreendente. Serlina, me diga uma coisa, você. Se você tivesse, assim, que realizar, digamos, uma viagem pra um lugar, assim, que você quisesse fazer uma matéria, pra onde você gostaria de ir? Você pensa em algo assim? Não, mas a gente combinou de ir pra Tailândia, né? Isso, é verdade. Estamos já convidados. Fazer um especial Mulheres Lá. Verdade. Você, Laia? Você também tá convidado. Você tá convidado. É, tá tudo no bolão. Você pensa em algum lugar, assim? É, acho que França. França? França. Você gostaria de fazer uma matéria? Eu conheci, eu adoraria. E Portugal, e Itália, por causa da família, essas coisas. Aí a gente é muito modesto. Por quê? E a tia? Iria pra onde? Ah, eu iria também pra um lugar assim, não sei. Lá que você foi, que eu acho lindo, o Artar Cama, pra conhecer lá no... É Chile, né? Que chama? É. Lá no Chile, eu gostaria de conhecer. Ah, os lugares assim. Mas a Glória Maria, ela foi longe. Quer dizer, ela quer ir longe. Jura? Por Deus, Sérdida. A última matéria de Glória Maria, ela revelou que ela gostaria de fazer uma viagem, sabe pra onde? Pra onde? Pra Marte. Ah! Olha, a gente, tudo Tailândia, França... Não, a gente tá dentro da Terra, né? É, a gente tava no Globo. No nosso planeta. Mas tudo ela já fez também, né? É, isso é verdade. Ela já viajou o mundo inteiro, agora só pra fora. Podia ser a Lua que tá mais perto, né? Não, ela quer ir pra Marte. É romântico. É, porque teve aquele bilionário que fez pra Lua, lembra? O rapaz lá, o bilionário, ele fez. Ele saiu da coisa aqui, né? Do Globo. É, saiu da órbita. Deu um rolê, credeus, jovens. Ah, eu gostaria muito de fazer essa viagem. Ah, mas eu gostaria, assim, lógico, eu gostaria daqui uns anos. Eu já tô com... Muitos. Às vezes eu tenho mesmo? Muitos. 80, é, 80. Mas daqui uns 5 anos, porque aí se vai e, digamos, não dá certo. Mas dá certo. Tá certo, né? Eu também explodi o avião. Eu só fui pra Argentina, fora do Brasil. Por quê? Porque, não sei, eu ganhei muita viagem durante minha carreira como repórter e tal. Eu ganhei pra França, pra Alsácia, pra ficar experimentando o vinho, não fui. E pra Cuba, que eu queria muito ir, não fui. Enfim, pra vários lugares que eu acabei não indo. E aí, eu acho que eu sei, eu tinha medo, eu não sei. Mas, ô, Leão, então começa aí. Então, agora eu tô começando. Aí eu fui pra Argentina, adorei. Quando que você tem férias? Esse ano ainda? Esse ano ainda. Então, você... Eu tô pensando em ir pra Portugal. A gente vai pegar no seu pé. Vamos, vamos. Vamos ver como tá a situação do mundo, né? Isso. Mas, ai, Portugal, tão gostoso. O Atacama aqui do lado, tia, pelo amor de Deus. É o mundo, né, que você falou, né? Ah, então... Não, Leão, a gente vai pegar no seu pé. Agora, pra Marte, por exemplo, eu já tenho... Acho que não deve ser muito confortável. Muita roupa, né? Tem problema de respiração. Qualquer muita roupa? Muita roupa, eu acho que eu não vou respirar legal lá. Não é pra França, mas legal. Que cobre, né? Que astronauta cobre, que não tem gosto. Eu não sei. Bom, ela quer ir pra lá, pra Marte. Eu não sei se eu gostaria também de... Eu gostaria de fazer uma coisa mais terrena. É, por aqui mesmo, né? Nem por aqui, Leão. Agora, falando em por aqui, você lembra da novela Avenida Brasil? Lógico. Nossa, né? Foi um marco na vida de todos nós, eu acho, né? Nossa, o senhor, é. Eu acho que foi uma novela que já pegou a gente pelo começo, pra aquela menininha sendo maltratada. Nossa. A Mel, né? A gente já ficou, meu marido. A gente já ficou apaixonado ali e ali foi pegando a gente, foi pegando. E a Carmin. O último capítulo deu, sei lá, quanto de audiência, tava uma loucura. Parou o Brasil, parou a Avenida Paulista. Exatamente. Agora, você lembra de alguns personagens? Claro. Por exemplo, tem seis personagens aqui que a gente separou, seis atores. Eu gosto. Que muita gente talvez não lembre mais, né? Por exemplo, essa aqui eu lembro bem. A Ana Carolina Lanes, que fazia a menininha, a Ágata. Sim. Aquela gordinha, né? Que era a filha da coitada... Espijinhada pela... Filha da Carminha. Pela Carminha. Espijinhada, é verdade. Nossa, já deve estar uma mocinha. É, eu fui ao teatro uma vez com o meu afilhado, porque ela deve ter mais ou menos a idade dele. E aí ela estava lá na plateia também, ela ficou amiga do meu afilhado ali na hora. Quantos eram os 17? Ela era pequenininha, ela estava com os 17. Ela já está mocinha. Ela já está mocinha. Ana Carolina Lanes, com apenas 12 anos de idade, ela fez sucesso com a Ágata. Ai, que linda que está. Sempre foi. A filha de Carminha, vinda da Brasília. Essa foi a última novela dela, que antes esteve no elenco de outras produções, como Duas Caras, Tiranda de Pedra. Em 2013, fez participação em Minha Mãe é uma peça, com a versão mirim de Marcelina Mariana Xavier. Ah, que legal, verdade. Hoje, aos 21 anos, se prepara para retornar às telas em O Beijo Adolescente, nova série da onde? ABO Max. Ah, de lá, você vê, eles estão lá, eles estão lá na Serlina, a gente falando. Linda, linda, Ana Carolina. Agora, Carolina Ferraz. Essa você lembra, né? Claro, tá lá. Tá agora no Canal 7 ali, a presente. Que era uma das mulheres do Cadinho. Lembra, ai, esse Cadinho tinha três. Tinha três. Depois elas ficaram amigas. O Alexandre Borges, né, Serlina? Maravilhoso, Alexandre Borges. Ah, ele tinha um trio, né? É, lembra? É lá, olha elas. Tinha a Ruiva, tinha a Débora Bloch, né? Débora Bloch, Camila Morgado e... Isso, Camila Morgado. É, exatamente, Carolina Ferraz. Uma longa trajetória na dramaturgia, né? Tá na Record, ela, gente. Tá lá, fazendo o fantástico deles. Isso. Como belíssima e por amor. Domingo espetacular. Por amor foi o melhor momento dela, né? Foi, que ela fazia par com o do Moscovins. O do Moscovins, aqueles beijos, né? Que achavam que os dois estavam se pegando mesmo. Junto com a carreira de atriz, a artista também trabalhou muito como apresentadora. E é o que ela faz hoje em dia. Ela fez a novela última, foi Aja Coração, na Globo ainda. E em 2016. E mais recentemente assumiu o comando do Domingo Espetacular, lá da Record TV, né? Então, sucesso aí pra minha amiga Alexia. Eu nunca esqueço que uma vez, quando ela foi fazer a Lucinha, como é que chama aquela novela da Janete Clare, que foi com a Bete Faria, depois ela fez o papel, a Lucinha, o último pouco. Ah, é, nossa. Que tinha dinheiro na mão. Pecado Capital. Ah, Pecado Capital, isso. Então, quando ela foi lançar o Pecado Capital, eu fui pra festa lá, pro lançamento, e aí eu falei assim pro Daniel Filho, falei, ela é muito chique pra fazer a Lucinha, né? A Lucinha era uma operária e tal, né? Aí ele falou, você acha essa mulher chique? Eu lembro direitinho, ela deu risada e uns tapas nele. Ah, mas brincando, né? Eu falei, ela é naturalmente chique, e ela é, né? Ela tem uma coisa assim, chique. Ela, a Silvia Pfeiffer, né? Elas tem um estilo, né? Ela cozinha, precisava chamar um dia, ela quis se arrecorder deixar, pra ela vir fazer uma comidinha aqui, porque ela cozinha muito. A Carolina? É, é, é. Ela dá aula de culinária, tudo, ela é maravilhosa. Que legal. Aí a Bianca Comparato. Bianca Comparato fazia Bethânia, né? Uma amiga fiel, né? Lá da menina, né? É, da Nina. Da Nina. Ah, é verdade, ela é ótima, né? Coitada, se ferrou toda por causa da Nina. Por causa da Nina, por conta do... É, por conta do... É, eu tinha um marido. Bianca Comparato fez suas últimas novelas, Sete Vidas e Tapas e Beijos, aquela série que era divertidíssima, né? Nossa, é tão legal. Depois, ela entrou pro universo das séries brasileiras, em que se tornou um nome forte também. Tá com 36 anos, tem como principal trabalho a produção da Netflix 3%, que foi uma série que, apesar de ser no streaming, fez bastante sucesso, né? Fez mesmo, é verdade. Ficção científica, protagonizada por ela. A Angela Dippe, nossa amiga Angela Dippe, né? Muito conhecida, nossa. A delegada Bernadette, né? Inesquecível, repórter. Eu não lembrava que ela tinha feito. É, ela fez, a delegada Bernadette. Mas ela fez a Penélope, né? Inesquecidinho de muita gente, né? É um galã lindo. Ah, meu ele foi. Nosso amigo. Ele foi. Renato Scarpin. É, nosso amigo e fugiu. Ele fez o Jean, lembra do Jean Miguel, de Avenida Brasil, um dos últimos personagens do Renato Scarpin na TV até agora. Era um arquiteto, né, Laio? É, ele era um arquiteto que namorou quem mesmo? Uma delas, né? A Heloísa PRC. Ah, Heloísa PRC, isso. Nela, de baixo ali, ó. Pouco tempo depois da novela, o ator esteve em Chiquititas também, mas anda afastado aí da tela, né? O ator que continua na carreira artística, faz peças de teatro, fez uma peça comigo há pouco tempo, né? Verdade. Casado com a querida Marita Cury. É. Eles têm o negócio agora de poesia. É. Ele tem a fábrica de homenagem. Isso mesmo, é. No YouTube, né? Muito legal. É um sucesso aí pro meu querido. Tem que se virar, né? Tá certo. Não, e é um sedutor, né, o Renato? Ah, ele é. Onde ele vai e a mulherada fica toda caindo por causa dele. Curitibano. É, lindo. É, tudo curitibano. Ele fazia uma novela dessas Esmeraldas lá do SBT, que ele fazia um médico também, que era meio que o galã da novela. É, eu lembro. É lindo, lindo, Renato Scarpino. Verdade. Ótimo ator. Bernardo Simões, também, que fazia o Batata, lembra? O Joaquim, quando criança. Lembro do Batata. Olha lá. Bonitinho. Também já deve estar. É, tá, moço, tá com 19 anos. Ai. Era ele, a Melma e o MC JP na época, né? Ele tá com 19, mas decidiu se afastar totalmente da carreira da dramaturgia. Após a Avenida Brasil, ele fez apenas mais uma novela, Sangue Bom, foi uma novela das sete, em 2013. Hoje, ele leva uma vida longe dos holofotes, com perfil fechado nas redes sociais. Olha. É, ó. Que mocinho lindo. Continua lindo, né? É. Nossa, e tinha a Vera Holtz, que era má também, né? Nossa. E o Zé de Abreu. O Zé de Abreu, pelo amor. Ela não era má, ela era mãe, mãe zona, né? Ah, ela era estranha. Uma mãe má. Ela era uma mãe complicada, mas, na verdade, era meio que quem protegia todo mundo ali. É, meio protegia, meio, né? Mas meio usava tudo. O velho que era canaia. Nossa. Aquela risada. Que maravilha, né? Aí você vê o Zé de Abreu, você lembra dele fazendo aquele papel e vê agora ele fazendo esse homem chique. Santiago. É o Santiago. Verdade. O Lugar ao Sol. O Lugar ao Sol, né? Que ator. Que ator, né? Que ator. Mas o discurso dele, no último capítulo de O Lugar ao Sol, era imperdível, de ficar reprisando para o Brasil todo. O que ele falou? Ah, ele falou coisas importantes, assim, de que dois irmãos são separados e que essa separação é a separação que existe no Brasil hoje, né? Entre ricos e pobres. Ah, é? Como se fossem dois mundos separados e que o menino tinha sido, na verdade, que ele... Na novela constou esse texto lá? É, ele colocou isso. Aí ele falou, ele falou no tribunal, ele falou, eu entendo que ele tem que ser processado, que ele errou, mas na verdade ele é vítima de uma situação... É, foi muito bonito o discurso dele. Interessante. Duvido, né, nesse discurso dele. Eu sei que a novela foi bem mal falada, né, no último capítulo. Oi, menina, mas foi uma maravilha. Eu chorei no último capítulo. Porque ela foi toda mal editada, toda aquela coisa toda. Teve uma série de coisas, as perucas das duas atrias e tal, que foi... Chegaram a falar que a Marieta estava com uma parecida carinha. É com a sua. Agora, na verdade, o último capítulo foi um soco na cara de todos nós, assim, na sociedade. Porque ele que aparecia, que era o galã... Era o malvado. Ele era o malvado. Ele era... E ele depois redimiu e tudo, mas não era o galã da história, né? O galã... Porque o que a novela falava? Sobre a ética brasileira, né? Verdade. E aqueles meandros e aqueles limites da ética, né? Ela passava por tudo isso, né? A novela inteira era... O texto era brilhante da Alicia Manzo, né? Isso foi. A novela foi... É que não foi prioridade para a emissora, então foi... É isso. Não. A emissora foi muito sacana com a novela. No final... Primeiro porque teve a pandemia, daí parou, depois começou de novo. Em vez deles lançarem como um grande produto da volta da teledramaturgia na Globo, não. Eles começaram a anunciar já o Pantanal. É verdade. Que é bacana, que é maravilhosa. Tinha até vídeo do Pantanal, sacolinha, sacolinha, tudo, tinha nada deles, verdade. Então, eu achei uma grande sacanagem da emissora. Talvez porque não fosse uma novela popular, porque ela falava de coisas tão pouquinho complicadas. Talvez porque tenha pegado a emissora no momento que estava todo mundo tentando entender como que a gente vai fazer. Isso. Sabe? Ah, e agora? E agora? Tem essa novela? Então vai, vai, acaba. Isso. Sabe assim? É verdade. Foi bem isso. Eu senti um pouco isso. Mas o texto da Alicia Manzo era brilhante. Ela é muito boa. Não, ela é muito boa. Bom, querem uma lista de beijos? Ah, eu quero. Ah, é sempre bom. É pra dar os beijos? É pra dar os beijos, tio? É? É pra dar os beijos? Ah, podemos também, Lai. Mas aqui a lista é pra falar dos primeiros beijos da turma que aconteceu em cena. Como assim? Ah, na história? Na história. Na TV. Perdeu o bebê lá? Isso, a tal da Boca Virgem, que a turma brinca. Em cena. Em cena. Nunca tinha beijado. Aí foi beijar, aí na hora de beijar, vai ter que beijar. Ai, que curioso. Conta quem é. Pai, vou contar. Tem uma listinha bacanuda aqui, ó. A querida Cecília Daci. Ela é ex-atriz. Deu seu primeiro beijo na novela O Beijo do Vampiro. Ela disse, eu nunca tinha beijado. Fiquei nervosíssima. Ex-atriz? É. Ela é psicóloga agora. Agora ela é psicóloga, né, Lai? Aí eu, é, diz que deu tudo certo na hora. Bonitinho. Que foi uma cena com o Kaique Brito, que fazia o Zé. Ó, começou bem. Começou. Vamos combinar. Ele era queridinho, né? Ele era super. Ele era meio colírio, assim. E agora ele tá bonitão. Agora ele tá colirão. Agora ele ficava, tá bonito, né? Tá tudo bombadão. Tá tudo forte, né? Tá tudo bombadinho, assim, né, Kaique? Aquele como é tanquinho, né? Tanquinho, é. É. Tanquinho. Você tem tanquinho, Lai? Não, eu tenho máquina de lavar mesmo. Tá certo. Eu gosto também. A sua é lave-seca? Ah, lave-seca. Bom, o segundo nome é da querida Isabelle Drummond, turma. Essa fofucha. Olha, tá linda, né? Tá linda. Sempre foi, né? Mas começou menininha também, né? Começou menininha, né, Serginho? Olha lá. Foi Emília. Beijinho dela. É, foi Emília. Foi aos 10 anos da novela Caras e Bocas, com Miguel Rômulo, turma. Ai, que uma graça, Miguel Rômulo, né? Que uma graça também, né? Parece cadeira, gente, faz tempo. É verdade, né? Verdade, não sei. Tem uns atores maravilhosos que, de repente, somem, assim, né? Então, é isso que eu digo, né? É uma atora tão boa. Tem aquele rapaz do Irã Malfitano também, tá sem trabalho. Lindo. Lindo, tá? E se eu viajei com ele, ele ficava na piscina lá no hotel onde a gente tava. Não é? Bom ator. Calor. Dava calor. Mas ele tá na Record. Não, diz que ele tava até trabalhando de Uber. Ah, mas faz umas coisas bíblicas que a gente não reconhece, porque é tanta peruca, tanta barba, não é? É verdade, né? Mas ele tem feitos. Bom, mas a Isabelle, ali em dia, ela falou o seguinte, foi uma coisa hilária. Ela falou, fechei meus olhos, ele veio e deu um beijo. E a personagem era Bianca. Que graça. Ah, eu lembro dessa personagem, Bianca. Ela era da nada, Bianca. É. É. A próxima atriz que deu seu primeiro beijinho em cena, né? Que acabou, né? Como a gente brincou aqui, perdeu sua virgindade de beijinho. Foi a Fernanda Souza, turminha. Não, é o Chiquititas. Isso mesmo. É o Chiquititas. É o Chiquititas. Ai, que lindos. Foi o Bruno Galhaço? O que é, amor? Foi com o Bruno Galhaço? Não, sabe quem foi? É o... Quer ver? Foi com o Júlio... Perdão, o personagem chamava Júlio, mas era o Paulo Nigro. Paulo Nigro, lindinho. Paulo Nigro. É o outro maravilhoso. Foi no Paulo Nigro. Foi no Paulo Nigro. Ele também tá na Record, de vez em quando. Ah, também? Tá. Põe umas perucas nele. Gente, muito criancinha. Ela falou, olha que coisa maluca. Foi com o Par Romântico, que era o Júlio. Era uma cena que a gente dava um estalinho. Achei bonitinho esse estalinho. Ela disse que quase morreu. Que barato, né? A próxima, ela também. Eu lembro dessa série. Que essa série que ela participou era Ótema, no canal 2 da Cultura, do querido Domingos de Oliveira, que eu acho que já nos deixou, né? Confissões de Adolescente. Confissões de Adolescente. Nossa, lançou Débora Seco. Débora Seco. Com ela mesma. Essa série era ótima. Ela deu essa entrevista aqui, né? Quem deu essa reportagem foi a turma do MSN, né? E ela comentou que o primeiro beijo dela foi com o André Gonçalves. Oh! Mas que perigo. Eu pervadei a mesma coisa. Que perigo. Olha lá os dois. Gente, o André Gonçalves não tá parecido o Maurício Batar pequeno? Tá, muito. Uma vez. Cabelinho. Não é? Eu fiz o Sem Censura, que era com a Lena Lange. Ah, eu adorava esse programa. Como era bom, né? Eu fui participar e ele tava do meu lado, né? Aí eu perguntei alguma coisa pra ele, de todas as mulheres que ele namorava, aquela coisa. Aí ele falou, olha, eu tenho uma fama, dizem que eu seduzo até a maçaneta. E tem uma fama mesmo. Você tem uma fama também que bateu, valeu, né? Porque ele também é, eu te dizer, viu, Sérgina? É. Você viu aquela história dele com o Pelé no avião? Ah, essa foi? Que história. Lembra, Sérgina? Eu acho que ele tava meio tocadinho. Ele tomou uma... Era na época que eu acho que podia ainda servir bebidas alcoólatras. Os dois se desentenderam? Não, ele queria beijar o Pelé. Agarrar o Pelé. Ah, Pelé, deixa eu te beijar. Calma, calma, Babel, eu sou o Edson. Não, vem cá. Foi bem assim como é. Vem cá, querido. Ficou muito efusivo, né, Lai? Efusivo, é. As crianças. Porque ele diz que no alto, né, quando toma bebida alcoólatra assim, diz que faz mais potência, né, a... O efeito. O efeito, e aí diz que fez um efeito que deu manchete, eu lembro dessa história. Eu não lembro. Bom, mas ela falou que deu beijo nele e que foi em cena e não na vida real. Lembro de ter sido com o André Gonçalves e falar, André, me beija de língua, olha que malanda. O que ela falou? Ela falou assim, André, me beija de língua, porque como é meu primeiro beijo, eu não quero errar quando for de verdade. Olha que esperta. Já aprendeu, já foi direto com o sedutor de maçaneta. É, maravilha. Vou te falar, viu, eu tenho até medo de beijar o André Gonçalves de língua, que olha, aquele rapaz é capaz de gravar, me dá beijando de língua. Bom, turma, então essa foi a listinha do beijinho. Ah, que delícia. Beijinho doce, beijinho doce. Ah, beijinho doce. E o seu primeiro beijo, tia? Ih, lá, eu doce. Você lembra? O quê? Lógico que eu lembro. Foi com o rapaz do muro, lá em São José do Rio Pardo. Ele me pegou, me levou ali e falou, vou te mostrar o negócio. De repente, me deu um beijo. Ah, que delícia. É, porque era tão inocente, né, antigamente, né? O primeiro, o meu foi um engano, que eu beijei uma moça chamada Zildinha. Zildinha. Foi o meu primeiro beijo. Aí eu não gostei muito. Aí você falou do meu dinheiro. Foi um treino. Foi um treino. Foi um treino. Ai, lá, eu sou barato. Mas, ó, vamos contar aqui. O Denilson... Eita, o que aconteceu? Continua reclamando da dívida... Ai, meu Deus. ...de 5 milhões. Que o Belo... Menina já dura 20 anos. 5 milhões. Surreal ele vai pagar, né? Pois é, o ex-jogador e apresentador esportivo Denilson voltou a falar publicamente dessa dívida de mais de 5 milhões que o cantor Belo tem com ele e que já dura mais de 20 anos. Será que vai pagar? Entrevista ao podcast Ticaracate, nossa senhora, nos humoristas Bola e Carioca, ele reclamou que o pagodeiro até hoje não o procurou para o acerto de conta. Mas como que não procura, gente? Mas será que vai pagar? Ah, acho que já deve. Sabe assim, você acha que eu te devo, mas eu acho que eu não te devo? A impressão que eu tenho é essa. Mas a gente sabe, o Brasil inteiro sabe que ele deve. Deve? Sabe, claro. Às vezes eu fico em dúvida, mas será que deve? Ele fala o seguinte, é surreal um cara te dever um bagulho e viver como se não tivesse te devendo nada, disse o Denilson. Quem? Perguntou Bola. Aí ele falou. Um cantor feinho, aí que vive como se nada. Isso não é normal, gente. Eu também vou te falar. Aí você fala, mano, fulano de tal precisa me pagar. Aí vem gente e diz, deixa o cara em paz. Que deixa o cara em paz, o quê? A gente erripe. Esse é o exercício que todos nós devemos fazer, se colocar no lugar do próximo. Não é normal. Como que começou essa dívida? Então, essa dívida foi assim. O Belo, o grupo Soeto estava para acabar porque ele não tinha dinheiro, estava sem empresário, aquelas coisas. Aí o Belo foi lá e o Denilson foi lá e comprou o Soeto. Aí logo depois que ele comprou o Soeto, começou a botar ordem na casa, o Belo resolveu sair porque já estava negociando para carreira solo. E aí deixou uma dívida pela rescisão do contrato. E aí falou, depois eu pago, vou fazer show e tal. E nunca pagou. E a dívida foi crescendo, porque foi para a justiça e foi crescendo. Mas uma hora vai ter que pagar se está na justiça. O Brasil inteiro sabe disso. O moço lá do Jardim da Saúde. É verdade. Parece que a gente tem até vídeo para ver. Jura? Vamos ver. Acho que tem ele falando, é? Já está com cara de bravo o moço. É surreal, mano. É surreal um cara te dever um bagulho e viver como se não estivesse devendo nada. Tu já está mandando vinheta. É surreal. Mas é verdade. Isso é surreal, mano. É público e notório. O que? O cara te deve. O cara te deve. Quem? E vive um feinho aí, um cantor feinho. E vive, mano, como se nada. E tipo, mano, isso não é normal. Irmão, é normal. Está ligado? Para a turma é normal. E você não sabe. Aí você fala assim, mano, fulano de tal precisa me pagar. Aí vem uma galera e fala assim, tá leque, mano. Deixa o cara em paz, mano. Deixa o cara não sei o quê, mano. Aí você... Óbvio que não dá para você ficar respondendo todo mundo, mas... Lógico, lógico. Pensa que é o teu calo que está apertando. É o teu dinheiro que foi. Pensa que está tirando da sua filha, do seu filho, do... Da tua família. Está tirando um bagulho que é seu. As pessoas que mandam mensagens nas redes sociais. É só fazer o... Porque esse é um exercício... Reverso. Esse é um exercício que todos nós deveríamos fazer. Se colocar no lugar do próximo. Está ligado? Verdade, mano. Então, quando você vai fazer uma crítica, você fala, mano, espera aí. Se coloca no... Canatoba vai entrar no seu... Mano, não é normal. É normal esse maluco dever e viver vida normal e sem me pagar. Mas você acha que é só ele, Delício? Não é normal. Não é só ele, cara. Está ligado? Você não conhece uns? Mas não resolveu. Ele resolveu, eu conheço. Resolveu tudo. Ele tem que chegar e falar, pai... Está aqui. Qual que é o teu pix, mano? Meu pix é esse aqui, jogador. O cantor. Cantor, meu pix é esse aqui. Ele só tem que fazer isso. O cara é público. O cara vai ali, faz show. O cara vai não sei o quê. E não chega com nada. Isso não é normal, mano. A sociedade brasileira hoje... Isso é um retrato da sociedade brasileira hoje, mano. Coi de louco! Mas eu acho também que tem uma questão da amizade, né? Eles deviam ser amigos? E aí, então, é a dívida, é o fim da amizade. Acabou. Tudo, tudo, né? Sabe o que eu sinto quando ele fala? O pior é que o grupo afundou sem ele. Porque ele era o vocalista. Ele era o principal, era a imagem dele. Então, quer dizer, tem todo esse prejuízo e essa coisa... Da boa fé do moço. Mas o que você sente, tia? Eu sinto assim, que lógico... Mágoa de amigo. É, e tem a questão financeira, mas tem a questão de dar uma satisfação. Parece que é isso que ele sente, sabe? É, como é que você faz isso comigo? E fica tendo vida normal, nunca me liga e fala, Olha, Belil, o seu seguinte... Olha, mano, o que ele diz, Ô, mano, eu não consigo pagar, vamos ver, foi mal. Como é que eu consegui? E o cara... Isso me incomoda até hoje, sei lá. Mas não incomodar o outro, né? Acho que é isso que ele pensa, né? Ele fala assim, um cantor feinho. O cantor feinho já ficou até bonito. É, é verdade. Porque ele deve ter gasto uma boa nota pra ficar bonito. O jeito que ficou, né? Melhorou tudo. A esposa ganha bem. Ganha bem. Não, a esposa ganha bem. Tem uma carreira de sucesso. Tem uma carreira de sucesso. Ele tem uma carreira de sucesso. Mas também podia dar uma força pra eu pagar. É, ou isso que a tia falou, né? É, eu acho que é mais o falar mesmo, né? É, eu acho que é o incentivo de esposa. Falar assim, pô, para o cara. Pega mal pra você. Não, eu digo ele mesmo. Pega mal pra você, pega mal pra mim. Mas essa história é dele, né? Eu acho que ela não se meter faz muito bem. Não, ela não tem nada mesmo. Não, eu acho que ele poderia chegar e falar, Ai, Delilso, a gente tá falando aqui de bicudo, né? Como o Delilso falou. Não, tamo batendo papo. Batendo papo, é. Mas falar, o que me parece é mais essa sensação dele. Eu também tenho essa mesma impressão, assim, de que tem uma coisa de amizade. Não, não dá uma insatisfação, né? Isso que é chato. Porque aí, o Delilso foi a público lá no programa dele. Nossa, quantas vezes ele fala disso. Porque ele já não aguenta mais, né, gente? E a gente nem sabe se vendeu, né, o lustre, o Belo. Porque ele fala que vai vender esse lustre também. Pude oferecer o lustre com parte de pagamento. Pude falar o lustre. E é isso, você vê o cara fazendo show. Porque, pô, eu acho que a justiça, inclusive, devia embargar as bilheterias dele. É, isso é verdade. E ir passando pro Delilso. Porque o... Então, também é outra história, né? Por que a justiça não faz nada? Não, não é? Isso é verdade também. Também tem esse lado, é verdade, né? Porque tá na justiça, a justiça não faz nada. Que faz tempo que tá na justiça essa história. Então, também não sei. Porque o... Você lembra o Tim Maia? Sim. Por que o Tim Maia não ia fazer show? Porque ele sabia que se ele fosse fazer show, a bilheteria ia toda... Então, já não vou. É, não aparecia, né? Ele não ia ganhar o que tava com a dívida, é verdade. Então, ele já falou assim... Não vou trabalhar pros outros. Como se a dívida fosse dos outros. É, não fosse dele, né? Exatamente. Agora, será que essa dívida caduca em algum momento? Então, essa história é enrolada. Esquisito, né? Pela justiça, né? Porque a justiça podia fazer isso mesmo, né? Ou penhorar um bem. Exatamente. Eu achei que já tinha feito, inclusive. Vai atrás do moço. O que a gente tá falando aí no podcast é porque, realmente... Aliás, precisa mudar o nome desse podcast, que não dá pra falar, não. É uma ticaracatica. Ah, é que eles tinham mania de falar no pânico. Eles falaram ticaracatica. Ticas. É, mas com o cast, no fim, fica muito difícil. É, não. Tem que botar um podcast do bolo em carioca. É muito mais fácil, né? É nóis aqui. Sei lá. Põe o Hora da Fofoca e a Hora da Fofoca é nossa. Vamos para as estações. Turma, falando em estação, me lembrei de estação de rádio. E como não lembrar dela, que tá fazendo tanta falta, né? A Marília Mendonça. Nossa. Ai, que vida. Nossa, né? Que tristeza, né? A partida tão precoce dessa moça, né? Essa grande artista, né? Que outro dia até viu uma reportagem da mãe com o querido Léo Dias, né? Você vê que é uma família mesmo, né? Que lutou muito pra conquistar tudo que conquistou, né? Sim, sim. Fazia coxinha, dona Ruth. Fazia coxinha, né? É, você diria, né, Léo? E ela é uma grande artista, compositora. Bom, mas fato é que, turma, essa notícia é do Extra, a Marília Mendonça, ela se tornou artista feminina. Ai, que lindo isso. Com mais vídeos no YouTube que superam 100 milhões de visualizações em cada publicação. Maravilha. Em cada. Em cada. Olha que números fascinantes que ela tem. Nessa, num dia aí, o canal da Rainha da Sofrência chegou a atingir a marca pela 66ª, né? 66ª vez com o Não Casa Não, lançado em 27 de janeiro de 2017. Olha, ela chegou a ter, eu tava lendo aqui, turma, olha, ela teve na live dela, simultaneamente, 3 milhões e 300 mil acessos simultâneos, pessoas simultâneas assistindo. A gente fica feliz, né, tia? Porque a gente fica pensando assim, o Leozinho vai ter um futuro garantido e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro da frase da dona Ruth, né? Eu voltaria a vender coxinhas pra ter de volta a minha filha, né? É verdade. Muito forte. Muito forte. O canal dela chegou a atingir já a marca de 15 bilhões de visualizações. Olha, Sérgio, eu vou dizer que eu tô... Cujos vídeos acumulam 15 bilhões de visualizações. Que coisa, que fenômeno que é essa moça, né? Mas, olha, e que tristeza, ao mesmo tempo, né? Como você bem lembrou, né, Laio, você também, né, servida. Essa fala da mãe foi uma fala muito doída, né? Nossa senhora, olha. Bom, ao longo da carreira, né, ela conseguiu, olha, 7 álbuns entre discos, solos e projetos colaborativos e o mais recente era o Patroas 35, né, com as amigas Maiara e a Maraíza, né? E o projeto também, Todos os Cantos, que rodou as capitais do Brasil com shows gratuitos, ela também fez muitos. Rendeu e alcançou o álbum Tripla Platina. Até isso ela inovou, né? Que ela ia pras capitais, pras praças, fazia o show na praça, milhões de pessoas, lembra? Pelo prazer de fazer o show. Que coisa, né? Ai, olha aqui, que moça iluminada, né? Demais. Nossa senhora, deixou aí um legado, mas infelizmente, né, é o que a gente fala. E é estranho, porque ela era tão moderna, né, no que ela fazia, que parece que ela tá aqui ainda, parece que o projeto dela é agora, né? E é eterno, né? É, e é sempre lembrado, né? É um legado maravilhoso, né? É como Elis Regina, né? Eu ouço Elis Regina no rádio. Atual. Parece que ela gravou ontem. Atual. Verdade, né? Na escolha do repertório, na interpretação. É isso que temos. O leão vai, a tia fica? É, eu acho que agora... Surpresa. É! Surpresa! 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 Dignidade já! Caia no céu, mano!